Quando a tristeza me aperta Eu solto meu pensamento E sinto a alma liberta Cogido do sofrimento Assim eu vou encontrar Prequinho que nem carvão Velho a Paris a contar Histórias de assombração O seu cachimbo é de coco Isqueiro de artifício Num banco feito de topo Com preto velho a Paris No varandão da fazenda Uma viola afinada Mãe preta fazendo renda Com tamburente sentada Enquanto a Paris se o conta Histórias de antigamente Coisas que não desapontam Que encha a alma da gente Cachimbo feito de coco Isqueiro de artifício Pulando em cima de um topo O preto velho a Paris E cabalgando a lembrança Buscando o tempo perdido Abraço na minha infância Velho a Paris se o querido E nessa rima ofereço A quem não me conheceu Do preto que não esqueceu Do preto que não esqueço É esse um retrato seu Cachimbo feito de coco Isqueiro de artifício Comando em cima de um topo O preto velho a Paris 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 O preto velho a Paris